A gente ainda vai falar sobre o Balneário Camboriú, porque essa operação acontece lá, uma operação da DEIC, que desarticulou, acaba de desarticular um grupo suspeito de vender droga pelo correio. Paulo Miller, o que você sabe mais sobre essa operação? Olha só, Marcia, informação quentinha, viu em primeira mão aqui para o SC Noir, a operação que a DEIC fez agora pela manhã, não tem o nome essa operação, né? O que a gente tem de informações já, daqui a pouquinho a gente vai compartilhar inclusive as imagens, que é uma investigação da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, que é uma delegacia especializada da DEIC para combate a crime envolvendo drogas, envolvendo entorpecentes, e aí se investigava que um grupo de Balneário Camboriú estava vendendo drogas e encaminhando essas drogas pelo correio, fazendo essas entregas pelos correios. O que aconteceu? A DEIC pediu então na Justiça a prisão dessas pessoas e mandado de busca e apreensão. A Justiça não concedeu o mandado de prisão, mas concedeu o de busca e apreensão. E aí a DEIC foi lá cumprir agora pela manhã esses mandados de busca e apreensão. A gente tem as imagens do que os policiais encontraram num apartamento, num endereço, na Rua 500, no centro de Balneário Camboriú. E ali então, depois que a polícia flagrou todo esse material aí que a gente está vendo, muita droga sintética, a polícia ainda não tem o levantamento da quantidade de material que foi apreendido, tem maconha ali no meio também, balança de precisão, documentos, mas o grande volume mesmo é de drogas sintéticas. E de acordo com as investigações, o grupo acabava vendendo essas drogas e, como eu falei, fazendo a entrega e encaminhando pelos correios. Duas pessoas que estavam nesse imóvel ali na Rua 500, no centro de Balneário Camboriú, acabaram presas em flagrante, porque foram flagradas com todo esse material ilícito aí. Todo esse material e essas duas pessoas estão sendo encaminhadas agora, junto com os policiais da DRE, da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, aqui para Florianópolis, onde vai ser feita, claro, toda a contabilização desse material aí, a contagem desse material e também os encaminhamentos legais. Operação em andamento agora, viu, Márcia? Prisões aconteceram agora pela manhã, cedinho aí, pela DEIC, lá em Balneário Camboriú. Márcia. Paulo, não preciso nem te pedir, né? À medida que as informações foram chegando, que você descobria mais, vai avisando que a gente imediatamente atualiza o nosso telespectador. É muita cara de pau, né? É acreditar muito na impunidade, mandar droga pelo correio é um deboche. Valeu, Paulo Miller, obrigada pelas informações. Se houver mais coisa, avisa e volta atualizando para a gente. Porque agora eu estou indo para...